A razão, olha, razão entre o número de casas térreas e o número de sobrados em um condomínio é de 2 para 7. Então a razão de casa térrea para sobrado é 2 para 7. Galera, já sei que vou colocar o cá. Olha o quanto tu evoluiu nessa aula, não é verdade? Se o número total de casas nesse condomínio é 126, o número de casas térreas é... E aí, o que é que tem que fazer? Joga aí para mim. Joga aí para mim. Joga aí para mim, o que é que tem que fazer? Eu quero escutar de você. Joga aí para mim. Perfeito, colocar o cá. Zero trauma. Então vamos lá. Ele fala que o total é 126. Então eu vou botar aqui. Total igual a 126. Aí ele fala que a razão de térreas, vou botar térreas, e sobrados, eu vou botar so, é igual a 2 para 7. É de 2 para 7, acabou. Aí ele pede o número de casas térreas. Quer dizer, ele quer o número de casas térreas. Show de bola? Galera, o que é que tem que fazer? Já falaram, né? K na veia. Bora lá. Coloca o K que vem a solução. Coloca o K, vamos? K e K. Show? Coloca o K, coloquei o K, agora eu tenho que TR é 2K, sobrado é 7K. O total é a soma de geral, né? Então vai ser 2K mais 7K igual a 126. Beleza? Quanto é 2 mais 7K igual a 126. 9 está multiplicando, vai para lá o quê? Dividindo. Então o K é 126 divididos por 9. Quanto é 126 divididos por 9, galera? 14, né? Então o valor do K é 14, achei. Matei o valor do K. Agora, família, o que é que eu vou fazer? Eu quero só casas-terras, então eu vou achar terras. Olha, eu vi uma galera achando sobrada aí. Sai para lá, hein? Para de ser maluco, hein, maluca? Tem que achar o número de terras, vai achar só terras. Terras é 2K. Vai achar só terras. Então é 2 vezes 14. Quanto é 2 vezes 14, galera? 2 vezes 14 é 28. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco V da vitória, letra C. Beleza?